Olha aí, fiel torcedor, até o Luxemburgo foi lá falar com a torcida do Corinthians que estava protestando na frente do centro de treinamento. O homem tem coragem, hein? Olha o que o Luxemburgo falou. Antes disso, fiel torcedor, deixa o seu like no vídeo e se você não for inscrito, clica no botão aqui embaixo para se inscrever no canal e vamos ver o que aconteceu no protesto das torcidas organizadas e o Luxemburgo foi lá falar com eles. Acompanha comigo aqui, fiel torcedor. Na manhã deste sábado, dia 6 de maio de 2023, várias e as principais torcidas organizadas do Corinthians, Gaviões da Fiel, Camisa 12, Estopim, Fiel Macabra, Coringão Chop, Pavilhão 9, todas foram para a frente do CT do Corinthians, Dr. Joaquim Grava, protestar e cobrar a diretoria do Corinthians e os jogadores do Corinthians. Vale ressaltar aqui, fiel torcedor, a cobrança não é, não é em cima do técnico Luxemburgo. Ele chegou agora, está começando o seu trabalho nessa passagem dele pelo Corinthians e a torcida organizada do Corinthians não cobrou o técnico Luxemburgo. As torcidas organizadas cobraram jogadores e a diretoria do Corinthians, principalmente do Hílio e Alessandro. E entre os jogadores, a torcida não citou o nome de nenhum jogador, a não ser o do Luan. E o protesto rolando lá fora e o Luxemburgo saiu do centro de treinamento e foi lá falar com os torcedores que estavam protestando. E com isso ele ganhou o respeito ainda mais da fiel torcida do Corinthians. Olha o que ele falou, fiel. De acordo com as lideranças da Gaviões da fiel e das outras torcidas que estavam lá, que conversaram com o Luxemburgo, ele foi lá conversar com os torcedores, cumprimentou muitos torcedores, recebeu abraço. A torcida do Corinthians está contente com o técnico Luxemburgo e espera que ele faça um bom trabalho no Corinthians. E ele falou para os torcedores o seguinte, fiel torcedor. Ele falou que no começo da passagem dele em 98 pelo Corinthians, ele começou muito mal, perderam 5 jogos, mas que depois eles conseguiram reverter a situação ruim e foram campeões brasileiros. E agora ele pediu paciência para a torcida do Corinthians, para não ficar fazendo protesto nesse momento, que ele precisa de tempo para trabalhar, ele chegou agora. Ele não tem responsabilidade sobre o que aconteceu do Corinthians, sobre os problemas do Corinthians antes dele chegar. Então agora é daqui para frente, ele pediu a ajuda dos torcedores para apoiar nesse momento e pedir um tempo, se possível até o final do ano, para ele mostrar resultados, para o elenco do Corinthians mostrar resultados. E as lideranças das torcidas organizadas do Corinthians responderam o professor Lucha, que vão apoiar o time incondicionalmente, como sempre fazem, e que vão dar um tempo para o professor Lucha trabalhar com esses jogadores, que eles vão ter mais ou menos 10 jogos e a Fiel vai apoiar os 10 jogos. Antes desses 10 jogos não vão fazer protestos, mas se a situação não melhorar, depois desses 10 jogos o protesto vai vir mais forte do que nunca. As lideranças das torcidas organizadas também falaram para o Luxemburgo, frente a frente, que ele tem total autonomia no time do Corinthians e a Fiel vai apoiar. Se precisar tirar qualquer medalhão, qualquer jogador do Corinthians, ele pode tirar e a Fiel vai apoiar, a Fiel não vai cobrar. Porque a Fiel também está sabendo que tem muito jogador medalhão do Corinthians que não está jogando nada e os técnicos que passaram ultimamente aí não tiveram coragem de tirar os medalhões. E a Fiel deu respaldo para o Luxemburgo, falando que se for preciso tirar, que ele tire e a Fiel vai apoiar o professor Lucha. Luxemburgo agradeceu os torcedores que vão apoiar ele e o time do Corinthians nos próximos jogos e prometeu que vai fazer o melhor possível para o time do Corinthians melhorar. E aí, Fiel torcedor do Corinthians, o que você achou da atitude do professor Lucha que foi lá espontaneamente conversar com os jogadores que estavam protestando? O Luxemburgo ganhou mais o respeito da Fiel torcida ainda, porque nem o Duílio, que é o presidente do Corinthians, que devia estar fazendo isso, não teve coragem e não foi. E o Lucha, que acabou de chegar, não tem responsabilidade sobre os problemas que estavam acontecendo no Corinthians e ele pegou, jogou a responsabilidade no peito e foi lá conversar com os torcedores organizados do Corinthians. Gaviões da Fiel, Camisa 12, Estopim, Pavilhão 9, Coringão Chop, Fiel Macabra. O Lucha foi lá, bateu a mão no peito e falou, vou lá conversar com os caras. E foi, Fiel torcedor. Todo respeito para o Luxemburgo. Todo mundo pode falar qualquer coisa dele, mas que o cara tem coragem e o cara tem. Ele assume a responsabilidade no peito e vai. Ele tem liderança, coisa que o Duílio e o Alessandro não têm. Mas deixa aqui nos comentários, Fiel torcedor, o que você achou da atitude do professor Luxemburgo. Comenta aqui e se inscreva no canal se você não for inscrito. Tamo junto, Fiel torcedor. Vai Corinthians! Ser corintiano é bom, Betão? Demais.